Fala comigo gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Tamo de volta com mais um Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E aqui na nossa mesa do Falando Sério eu recebo mais um convidado e dessa vez um brasileiro, o Brazuca aqui em Portugal e nem apenas Brazuca não, o cara é baiano, é mais um baiano aí, arretado, baiano apimentado, baiano do pagode, porque eu vou falar um pouco do cara aqui, o cara era percussionista, agora o cara virou cantor e eu já apresentar pra você aqui na câmera aberta, que é MC Naldim. MC Naldim, essa Bahia é demais né cara, essa Bahia não é brinquedo não. Tem uma riqueza aí que a gente tem que mostrar pra esse povo aí, é apenas um aprendiz, como você falou aí, você citou aí, fui percussonista, 18 anos na percussão, vivi 18 anos, parei... Acho que quando o cara nasce na Bahia, já nasce já tocando percussão não? Será? É, a questão do som repercussivo é, a Bahia tem muito disso, porque vem o Holodum, vem o personal da Timbalada né, então já nasce já balançando. Falou de Timbalada aí, sou fã, mandar aquele abraço pra Carlinhos Brau aí, o mestre da percussão. Você falou sério aí, Carlinhos Brau né, que tem um projeto dele lá, que já formou milhares e milhares de crianças, de jovens né, nessa questão da percussividade aí, de tocar percussão e tudo, é top demais. Fui fã, quer dizer, eu fui fã não, eu sou fã de Carlinhos Brau, sou fã da Timbalada, inclusive já toquei com Patrícia Gomes, que cantou na Timbalada. Sério? Olha... Chechel, que cantou na Timbalada também. Chechel, o Chechel fez história né, cara. Ah, ele levou a música... Você acredita que eu vim conhecer Chechel fora da Bahia? Lá em Fortaleza? Não, eu vim conhecer Chechel em Pernambuco, em Santa Maria da Boa Vista em 1999. Foi no tempo que estava iniciando a carreira do Xande, do Harmonia, né, Harmonia do Samba. Que Xande era fã de Chechel. Mandei meu cavaco chorar nessa música, foi em 98, né, que foi estouro. Foi em 98, 99. E aí eu lembro que teve um show lá em Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista. Não, Lagoa Grande fica perto de Santa Maria da Boa Vista, que era a festa da uva e do vinho, que lá, né, o pessoal que fica perto ali da beira do Rio São Francisco. Aí teve uma grande festa de Santa Maria que teve Chechel, e aí eu conheci Chechel lá. Aí depois, logo na sequência, teve a festa em Lagoa Grande, que aí foi o Xande, que estava a Harmonia do Samba, que estava começando mesmo. Mas já estava já em estouro, já passava, fazia eco essa música do Lagoa Vista. E na época Chechel, aquele patamado. E Chechel também. Chechel, na verdade, ele estava retornando, né, que ele passou um processo difícil aí, quando saiu da atribalada e tudo. Aí estava retornando, depois teve problemas de novo, agora que ele está novamente retornando. E nessa mesma época, Naldinho, MC Naldinho, teu nome é como? Meu nome é Ronaldo, né? Ronaldo. E aí agora, o nome é artístico agora? Calma Fenômeno, calma Gaúcho, calma o seu CR7. Meu nome é Ronaldo, tive que mudar para MC Naldinho, né? É muito Ronaldo. Ronaldo aqui em Portugal é forte, viu? R7 aqui. Aí MC Naldinho, como é um Uber descolado, que faz um sonzinho no final de semana, e falou, não, bota o nome para não atingir tanto esse Ronaldo aí, que esse Ronaldo é demais. Mas o que eu estava falando desses caras aí que eu conheci lá, né? Aí também, quem estava voltando a fazer sucesso sabe que era Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Um cara que fez sucesso lá na década de 70, 80, sei lá. Aí voltou lá na década de 90. Aí eu lembro que em 98 o cara estava forte com a música, Garçom. Garçom, o Garçom veio estourando no Brasil todo. Aí veio estourando e eu lembro que ele fez esse show junto com a harmonia do samba lá, que era público gigantesco. Mas vamos falar aqui então de Naldinho, MC Naldinho. Você é lá da Bahia, especificamente falando da região do Cisal. Região do Cisal, Conceição do Coité, minha Conceição do Coité. Conceição do Coité. Um grande abraço para minha Conceição do Coité, meu povoado de Patos, o lugar que eu nasci. Eu tenho um grande carinho por esse nome, Conceição do Coité, por virtude da rádio. Rádio Cisal. Eita, velho. Desde criança. Mandar um abraço também para meu amigo Peter Júnior da Rádio Cisal. Peter Júnior. E o nome do... 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 O conhecido mitiu. E vocês têm que saber também o porquê desse cara. Eu já entrei aqui no estúdio já recebendo já esse negócio, essa notícia maravilhosa que... Você não sabia que eu era da Bahia também. Você mora em Lisboa, eu moro em Santarém. Praticamente quase a mesma distância de Coité para Vaza da Roça. Vaza da Roça. Diretamente lá na fazenda Ovelha Amarrada, Vaza da Roça. Meu vizinho, meu conterrâneo, meu amigo. É isso aí, meu povo. Eu fico sempre feliz, cara, de entrevistar aqui a história das pessoas, né? Em especial os irmãos Brazulca, mas quando tem um baiano... Aqui veio uma baiana semana passada, que tem o quê? Duas semanas, que é a Regiane. Ela veio lá de Porto para fazer aqui o podcast dela. A gente bateu um papo. Hoje ela é empreendedora ali na região de Porto ali. E sucesso uma outra baiana também. E eu fico muito feliz de... A gente já fica feliz quando um brasileiro se dá de bem. Imagina ser um baiano, né, cara? Porque, na verdade, a Bahia é um outro país, né? Eu falo que a Bahia é um continente, na verdade. O baiano, você sabe que o baiano não nasce, né? O baiano estreia. Então, se o baiano estreia, é um pouco diferente. O gigado do baiano é diferenciado. É, o baiano já nasce com o gigado, já nasce batucano. Mas vamos falar, então, antes do MC Naldim... Tem muita história para chegar até o MC Naldim, né? O MC Naldim, ele nasce aqui em Portugal. Nasceu em Portugal. O MC Naldim, antes de nascer sem o MC Naldim, ele... Já que eu vou falar, eu vou tirar um pouquinho o fone. O MC Naldim, ele nasceu em Portugal, depois que eu tomei a decisão de olhar para o meu Brasil e falar assim, meu irmão, eu vou ali e volto. Eu vou ali e volto, eu vou passear um pouco, eu vou conhecer outros lugares, eu vou viver uma paz. Porque aqui em Portugal a gente vive muito na paz, né? A gente não fica preocupado em receber uma galinha pulando no meio da cabeça e perder o seu celular, perder a vida, treinando e levando a noite para dentro de casa. Infelizmente. Infelizmente é desse jeito. E aqui eu vim em busca de paz, eu vim em busca para poder arrumar um emprego legalzinho, treinando para poder sobrar o meu dinheirinho, para poder pagar a rendazinha e tal. E aí Deus me abençoou, comecei a trabalhar como Uber particular. Foi o seu primeiro emprego aqui? Foi já fazendo o transporte? Eu ainda cheguei a passar uma semana e meia, uma semana e meia para duas semanas, trabalhando numa fábrica. Lá em Santarém mesmo? Lá em Santarém, entendeu? Dona Roberta, da loja do imigrante, conseguiu um emprego para mim lá e tal. Foi muito massa, mas só que minha documentação não tinha ficado legal. E aí teve problema na segurança social, um erro aqui, outro erro ali, foi tentando me consertar. E depois, quando ficou pronto, eu já tinha saído da empresa, já que a empresa não poderia me segurar, porque a minha documentação não estava legal. E aí para ter um contrato e tudo, precisava estar legalizado. Aí eu acabei conhecendo um amigo chamado Alan, que me apresentou mais a galera da noite de Santarém, entendeu? Não foi aí que eu conheci, dei uma participação por eu ser percussionista. Aí cheguei em Portugal, saí curtindo as baladas. Aí eu dei uma participação tocando surdo com a galera do Pagode Resenha. Vou mandar um abraço para o Carlinho aí, não posso esquecer desse cara. Olha aí, Pagode Resenha é de lá também, de Santarém? Pagode Resenha é de uma cidade vizinha. E troncamento, carregado. Carregado. Carregado já fica aqui perto de Vila Franca de Xira, né? Isso. Aí ele me deu a oportunidade, ele deu a participação, e aí o Rui, né? O Rui, lá do Rés Pública, me viu e ele começou a me chamar, quando eu ia para o Rés Pública a curtir, ele me chamava para poder dar uma participação com o DJ da casa. Aí ele me chamava, eu cantava uma, duas músicas, e a galera gostando, gostando. Aí isso foi acontecendo uma semana, duas, três, aí quando foi na terceira semana, mais ou menos, o DJ da casa, DJ da Uey, do Fluxo de Favela, foi quem me deu a primeira, primeiro pontapé inicial, ele chegou, mandou uma mensagem para mim, que fala assim, depois eu vou ter que colocar o... Você se garante fazer um show completo? Eu falei, meu irmão, show completo, eu posso te dar a resposta depois? Eu passei três dias sem responder a ele, cara. Tinha que preparar um repertório. aí ele chegou, aí ele falou, perguntou para mim, e aí, o que você... Aí eu falei, olha, é o seguinte, você confia? Aí ele me respondeu, do jeito que você está vendo aqui hoje, gente. Ele falou, se eu não confiasse, eu não estava chamando. Eu falei, então pronto, se você confia, então vamos. Estou dentro. Só sabia cantar metade de cinco músicas, o repertório dele, mais de cinquenta músicas, eu falei, caralho, o que é que eu faço agora? E aí... Mas isso, ele fez esse convite e deu data com quando é que seria, quanto tempo depois? Eu respondi ele, três dias depois. E o evento era quando? Era na semana seguinte. Caramba. Três mil pessoas numa cidade chamada Lamego, lá no norte, mais de três mil pessoas na casa. Gente, eu estava com essa camisa, essa roupa aqui mesmo, tudo bem. Eu cheguei, né? Tive que vir com ela para poder me apresentar para a galera aí, aproveitar até essa oportunidade e não sabia que seria com o Baiano, meu vizinho conterrâneo. Então, eu cheguei, aceitei esse convite, no início me deu um caruara nas pernas, você sabe que é nervosismo, eu estava acostumado a tocar com vinte, trinta, cinquenta mil pessoas, mas eu estava lá atrás, né? Você estava lá, você era músico, ficava atrás, não estava prestes, não era destaque. E agora... É a cozinha, né? A cozinha não pode parecer tanto, então a cozinha não tem aquela intimidade tanta com o público não, né? Nem à toa que quando a gente sempre desce do palco, descer os percussionistas, é visto como... Ninguém vê, mas com o microfone na mão, irmão, na frente do pessoal, é muito difícil. Aí o holofote está virado diretamente para o cara que está com o microfone, né? É, velho. É o cara da voz. E aí, às vezes, tem aquela pessoa que só ela olha para você e quantos outros está todo mundo curtindo, bebendo e tal, e você olha só para aquela pessoa e você fala, eu estou agradando ou não a essa pessoa? Caramba! E tinha uma pessoa lá que me olhava muito, me olhava muito, e eu... Foi aí que na terceira música, o Fluxo de Favela já tocando, né? O DJ, e foi que fui entrar na terceira música. Foi aí que eu comecei a sentir o calor das pessoas. E eu olhei só para essa pessoa. E essa pessoa olhava para mim e ela séria, entendeu? É. Aí eu cantando, cantava uma música, eu vim com a música de Léo Santana, posturado e calmo, e tal, foi indo, foi indo, foi indo, e a galera comecei a cantar uns funk que eu já sabia, e a galera curtindo comigo, e pronto, só sei que chegou no final do show e já estava já... E a pessoa que estava te olhando? Eu fiquei agora curioso, essa pessoa que estava te olhando, ficou até o final? Sempre olhava, velho. Se a pessoa olhasse para o tempo... Quando ela começou a dançar... Se a pessoa balançasse a cabeça assim, fizesse assim... Não, ela ficou olhando assim, ela olhava sério, eu falei, será que eu estou agradando essa pessoa? Você ficou buscando agradar aquela pessoa ali. Aí, quando ela começou a dançar... Aí você fala, agora estou aprovado. Aí eu falei, pô, tipo assim, a gente não consegue dançar uma música que a gente não está curtindo. A gente não consegue muito assimilar essa parada aí, que tipo assim, já é da gente, né? Já é da pessoa, principalmente a gente que curte música. É verdade. A gente está curtindo a música ali, se a gente estiver dançando, é porque a gente está curtindo a música, entendeu? Aí a pessoa lá... É mais fácil para o baiano gostar de uma música. Era o que? Um homem ou uma mulher? Era uma mulher, mano. E ela tinha uma cara muito de crítica mesmo. Aí eu olhava para ela e cantava assim, não sei o quê, não sei o quê. O rapaz, essa mulher não está gostando. Mas quando ela começou a dançar, quando ela começou a curtir, que eu perguntei, quem está gostando, dá o gritinho. Ela foi a primeira a levantar a mão. Eu falei, então eu estou agradando. Estou aprovado. Foi aí que eu comecei a ficar mais tranquilo. Se soltou mesmo. E aí, pronto. Aí existia ainda o Ronaldo, como você falou, existia o Ronaldo. O Ronaldo era MC Ronaldo, que a galera do Focus Favela denominava ele e começou a rodar com ele, levar para os shows na cidade, no país aí. Comecei a rodar com ele e aí, beleza. Aí chegou o momento que ele deu uma parada no projeto. Mas como eu sou feito de desafios, já que colocou esse desafio na minha vida, eu falei, pô, eu tenho que ter uma música para poder ter com... Trabalhar o seu nome também, né? Trabalhar o meu nome, trabalhar para ter uma música para poder ser cantada com as pessoas e não ficar só interpretando a música de terceiros. Verdade. E aí eu lancei, hoje eu vou fechar o bar, né? Música de meu amigo Feliz Berto, FX Produções. Música que eu gravei como percussonista em 2014. sendo interpretada pelo meu irmão, Beraldo Lacerda. Olha. Que mora aqui e foi uma das pessoas que me trouxe... A primeira... A pessoa que me fez o convite de eu vir para Portugal. Que é isso que eu ia te perguntar. Você veio então aqui por convite de alguém e você não tinha... É amigo, não é parente nem nada. É amigo de infância. Eu tenho 30 anos de amizade com ele. Pô, que legal, cara. Então ele foi... Eu comecei a ter amizade com ele eu tinha 8 anos. Ele foi então um incentivador que te deu a ideia e você comprou a ideia e veio embora. Foi. Mas a gente está contando essa história aqui só que isso é recente, né? Porque você chegou aqui em 2023. 2023. Ou seja, você está aqui há um ano e pouco. Chegou em fevereiro. Um ano e três meses. Um ano e três meses. Um ano e quatro meses. E já está vivendo essa experiência toda aí. Rapaz, é incrível. Nossa. É muita coisa para assimilar, meu irmão. Mas antes de você vir, cara, de preparar tudo para aqui, como é que você pensava? O que é que você esperava de Portugal? Para ser sincero, meu irmão, eu pensava e vim para cá... É... Pode virar para cá, meu irmão. Para aqui mesmo. Fica à vontade aí. Pronto, fica melhor, né? Peço desculpa. Baiano gosta de dançar até lá de conversar. Eu não estou acostumado com muitas escândalas. Satisfação, mais uma vez, de falar com você. Satisfação, mais uma vez, estar participando do meu primeiro podcast. É o primeiro, cara? O primeiro podcast. Olha aí. Um amigo, um vizinho baiano de Portugal, gente. Esse é o primeiro verão que você está pegando aqui já como cantor. Você pegou o outro verão, mas como cantor, né? Como cantor é o primeiro. É o primeiro. Então agora que vai começar as agendas agora, acontecer agora. Agora que o negócio vai valer. Aproveitar e pedir aos empresários aí para poder contratar MC Naldinha. Tem muita música boa, tem muito funk, tem muito axé. Olha aí. Entendeu? Tem umas musiquinhas legais aí. É isso que eu ia te perguntar porque o pessoal fala quando tem... Hoje está muito nessa moda, a questão de MC. E a gente vê MC que eles cantam mais é o funk, né? Que hoje em São Paulo, em Rio de Janeiro é estourado tudo. Só que você fez uma junção, uma mistura aí, né? Porque... De São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia. Isso. Porque eu sou baiano, né? Aí meteu o Marquê, o Pagodão com MC. Eu sou baiano. Eu poderia me denominar como cantor, mas só que é o seguinte, para ser denominado como cantor é uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que cantar muito, entendeu? Então eu tenho que respeitar muitos artistas que lá estão como cantor. Léo Santana, que eu sou fã, meu amigo de infância. Que inclusive você já participou de um projeto com ele antes dele da fama, antes de estourar no mundo todo aí. Garotos de programa, eu toquei... Era a banda que ele cantava, nessa banda? É, ele cantava nessa banda. Léo Santana, ele começou como cantor, não? Léo, ele tocava cavaquinho, ele tocava percussão, né? Ele estava aprendendo na época, mas só que ele foi logo cantar, né? Era. A banda Zaire, deu uma oportunidade a ele, os colegas lá, amigos de infância, tá entendendo? Aí montou aquela banda de amigos, aí Léo apareceu como cantor, no Zaire, foi aí que ele foi para o GP, para o Garotos de Programa, que foi na galera lá que a gente tinha lá, que era uma banda até, mas com nível um pouquinho maior do que ele já estava. E aí Léo fez na carreira dele, e tal, o Garotos de Programa, eu tocava, eu era músico, percussonista, e aí Léo chegou e começou a voar. Que na verdade o estouro do Léo foi quando ele foi para Parangolé? Foi, que ele saiu do... do Garotos de Programa, foi para o Pegada de Gueto, do Pegada de Gueto ele montou um projeto junto com o Nanico, Nanico, acho que você deve saber. Sim, 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 é um dos maiores produtores lá e apresentador também lá no Brasil. O Nanico fez um projeto com o Nanico que chamava Apert Play, e depois da Apert Play ele recebeu o convite para ir para o Parangolé. E no Parangolé foi que veio o estouro, porque ele gravou um DVD. Aí foi Reboleixo, Reboleixo, botou o mundo todo para poder identificar o Reboleixo. Foi o estouro mesmo, porque eles gravaram. Nossa, eu ficava feliz. Os caras gravaram ali no... Não sei se foi Parque de Exposição ou foi no EtnoWide. No EtnoWide. É, foi no EtnoWide. Foi no EtnoWide, gravou aquele DVD que explodiu. Gravou o DVD do Reboleixo, aí tomou conta do mundo. Glória a Deus, que Deus abençoe, continue abençoando ele. Fui para os três shows que teve de Léo Santana aqui em Portugal. O de Guimarães, que eu andei 300 e poucos quilômetros, porque eu fico feliz quando um brasileiro se dá de bem. Eu fico feliz em um baiano se dar de bem. E um amigo de infância eu fico melhor ainda. Pô, e tem que ser, né, velho? Aquela coisa, né? Alegrave os cursos que se alegram. Isso é até bíblico. É alegrave os cursos que se alegram. Tem gente que não gosta de ver alguém se dando bem, fazer sucesso. Ah, deveria ser eu. A pessoa que é egoísta e não sabe esperar o seu tempo. E você está falando isso. Eu fico feliz. Imagina daqui a um dia você estar no mesmo nível que ele. E aí? Amém, se for da vontade de Deus. A gente tem que ficar feliz pelo próximo, independente do que o próximo seja contigo. Eu acho que se a pessoa cuspir na minha cara hoje, bater na minha cara, pode ter certeza que eu desejo que amanhã ele mude essa ideologia de jogar coisa na cara dos outros ou bater na cara dos outros e que se arrependa. ele mesmo do que eu tentar amaldiçoar ele com qualquer tipo de palavras. Ah, que legal. Isso é interessante porque você tem que dar aquilo que tem. Com certeza. Cada um dá o que tem. Quem tem o mal, quem tem a inveja, quem tem esse mau comportamento, vai dar aquilo. Não é porque ele faz isso que você vai fazer o mesmo. O pessoal fala, não, eu tenho que retribuir na mesma moeda. Então você é igual a ele. Então tem que ser diferente. Você tem que cada um dar aquilo que tem. Você tem o bem, meu irmão. Dá o bem. E aí? Tem coisas que é recente falar. Você sabe, né? que... Aí eu vou ter que continuar com o óculos. Tava pensando em tirar o óculos. A galera conheceu no final dia que muita gente não conhece. Dá no show, você usa o óculos. Mas é capaz de, daqui a pouco, sair lágrimas aqui. E se sair lágrimas, tudo bem, né? Faz parte. A galera tem que ver a cara feia mesmo. Pra eu poder estar aqui, eu tive que ficar acordado porque, como eu te falei, nunca tinha feito podcast. Nunca tinha participado de tudo isso. Tudo que tá acontecendo, entrevista em rádio. Era meu sonho, de pequeno, como percussionista, sabe? E é interessante que você tinha comentado comigo já há o quê? Uns 30 dias atrás. Eu falei, ô, Naldinho, eu tô com um problema porque eu tô cheio de pessoas que só tem dois episódios por mês. Então eu tô com a agenda complicada pra gravar. Só que eu ia gravar hoje com a Bárbara, que é da plataforma do Pablo Massal. E o filho dela tomou a vacina e não tava muito bem. Ela falou comigo ontem. Aí, na hora, eu falei com você. Eu falei, pronto, Naldinho. Vamos gravar logo agora. E eu cheguei e falei, eu vi sua mensagem. E você é bom que você é aquele cara que a oportunidade vem e você não diz não. Vamos lá. Que é o que aconteceu contigo, né? Com o cara falou, e aí, tá preparado pra fazer o show completo? A gente tem que se preparar. Aí você falou, posso dar a resposta? Aí deu a resposta com o cara e foi lá e fez o show. E aí, eu tô aqui hoje, entendo. Hoje, graças a Deus, dia 28 agora, eu lancei minha segunda música, entendo. Aproveitar a oportunidade também e pedir pra todos vocês baixarem, entendo. Você também. Vai curtir a música. Tá no Spotify? Tá no Spotify. Já gravou um clipe também? Como que é? Tô elaborando, conversei com um rapaz nesse instante. A gente já conversou já pra poder gravar um clipe. Vou gravar na cidade que... Quando eu pisei nessa cidade, pela primeira vez, acredite, parece que eu não tinha vivido... Eu sei que vivi, entendeu? Mas eu não... Desculpe, gente. É o que tem no meu coração. Eu nunca consegui sentir falta do meu país. Desde quando eu pisei em Santarém. Lisboa é uma cidade maravilhosa, mas só que combina muito. Você tem irmãos lá? Tem um irmão, irmão. Seus pais são vivos? Rapaz, meu pai, que Deus tenha lá no céu. Minha mãe, eu tenho minha mãe, graças a Deus, sempre tô conectado com ela. Meu, você falou do... Irmão, eu sou irmão de Tibério Cabeleleiro. Me ligou nesse instante, eu tava no café... Ele tá lá em Salvador? Tá lá em Salvador. É um dos melhores cabeleiros que tem no Brasil. Olha. Eu o primo de melhor cabeleiro em 2000 e... Entre 2018 e 2020, eu não tô lembrado agora, mas depois eu dou uma olhada e... É famoso o cara, então, também? É, é mais famoso que eu. Tem 17 mil seguidores e tal. Caramba, olha aí. É o cabeleiro dos artistas aí. Você falou do Lodum, Matheus Vidal do Lodum. Hoje mora no Canadá. Mandar um abraço pro Matheus Vidal, meu parceiro. Cantor do Lodum. E aí... Cabeleiro de artista aí. Olha aí. Tá com a vida feita. Tá de boa. Mas um dia ele vai postar as faradas lá. Não, eu fiz essa pergunta de pai, de família e tudo, porque o que dói, o que é pesado pra gente que migra, que muda de país, é isso, é a família. Hoje eu tô muito feliz. Meu filho tá aqui, né? Tem um outro filho que tá lá em São Paulo. Eu espero um dia que a gente esteja todos juntos por aqui. Mas no dia que eu recebi ele no aeroporto, eu falei. Os pais criam o filho pra o mundo, mas é inegável a gente não ficar feliz quando eles estão por perto. Então, quando ele chegou aqui, pra mim foi uma felicidade muito grande. Mas eu te falo, eu também não sinto falta, cara, de estar no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo as pessoas. O Brasil é maravilhoso, as pessoas, diferente total também. Aqui tem muitos portugueses que são muito gente boa, mas a cultura é totalmente diferente. O bem-vindo, o sorriso do brasileiro, especificamente o baiano, o baiano recebe a pessoa com energia. É diferente em qualquer lugar do mundo. O baiano ele acolhe, ele sabe acolher, entendeu? Qualquer tipo de pessoa. A gente, pelo menos o povo da minha família, eu tenho amigos que podem comprovar isso. Péu da Lidale, meu amigo Marcelo, que é meu amigo de infância, tirei Marcelo de lá de Salvador, levei para lá para a Conceição do Coité, em outros Micaretas, em outros São João, ele ia para a casa da minha família e ficava na casa da minha família como se fosse da família sem eu estar lá presente. Olha aí. Então isso aí você vê no baiano, ele dormia, acordava, curtia, e isso é que é o mais gostoso do baiano. O baiano é isso mesmo, não tem esse negócio de fingimento não, é verdade. O pessoal tem o prazer de abrir a casa mesmo, de estar junto. Eu estou te ajudando, eu quero te ajudar, e não tem esse negócio de você dar alguma coisa em troca não, só venha com o seu amor, carinho. É verdade, é diferente. Você falou de filho, eu queria aproveitar esse momento, eu recebi até uma mensagem, tem um tempinho sem minha filha falar comigo, eu tenho uma filha, hoje ela tem oito anos, oito anos. É uma filha de coração, filha de uma ex-mulher minha, que hoje saudade eu tenho de umas pessoas do Brasil, no Brasil eu não sinto saudade, é um que tem no meu coração, tenho vontade de voltar no Brasil, rever meus amigos, rever meus conhecidos, rever minha família, a família é grande, você sabe, coitê, né? Metade de coitê é meus parentes, irmão. Imagina, você já imaginou você voltar coitê e agora sendo recebido a fazer um show lá, agora com MC Naldim? Olha que tem pessoas aí que sempre falam sobre isso, a música já está batendo lá. Porque você vai voltar agora diferente, cara. Você era um cara, um músico, um comum da família grande lá, mas era uma pessoa comum. De repente agora o cara vai voltar a um internacional. Ah, o MC Naldim, não, ué, de coitê, mas o cara é estourado lá em Portugal, na Europa, e aí? Já pensou nisso? E gente, eu participando desse podcast, falando sério podcast, meu amigo, com esse cara aqui, meu Deus do céu, eu já estou imaginando como é que vai ser a repercussão depois disso. Pois é. Tipo, mano, eu posso ficar feliz, eu posso, né? Você deve. Então eu tenho que ficar feliz e agradecer a todos vocês que estão me apoiando, que compartilham a música, porque eu tenho certeza que se não fosse isso eu não estaria aqui, entendeu? a música está sendo bem vista, sendo bem visualizada, sendo bem curtida, sendo bem aplicada, está rolando passinho aí no TikTok, obrigado meninas, Janaína, o coreógrafo lá da música, lá, o Anderson Abrígio, o cara lá de Fortaleza criou aquela coreografia linda, gostei, o pessoal está gostando, o pessoal já está fazendo a coreografia, o pessoal já está fazendo já durante o TikTok, já está fazendo a coreografia do TikTok, isso está me deixando muito feliz, entendeu? É a letra dessa música, foi você mesmo que escreveu aí? Pronto, a letra dessa segunda música, eu ia chegar nessa parte. O Jair de Homem também é compositor também. Vamos lá, a Peraldo Lacerda foi o intérprete daquela música, hoje eu vou fechar o bar aqui, foi a primeira música que eu gravei aqui, eu era percussionista, ele cantava, e o FX tocava teclado e guitarra, né? Então, a gente criou essa música de 2014. E aí, quando eu queria vir com a música minha, eu queria vir com a música que eu já conhecia, que eu sabia que o povo ia gostar, tipo assim, que fala de cerveja, whisky, se a cerveja está na mesa e o whisky vai chegar, hoje eu quero tomar todas, hoje eu vou fechar o bar. Lá no Respública, o meu negócio era só fechar o bar, eu só saía da Respública quando acabava a festa, todo mundo... Era a tua vida, então, lá. Eu saía junto com as seguranças, entendeu? Era a tua vida, então, lá. Então, combinava comigo essa música, aí eu cheguei, pô, tipo assim, e se amanhecer o dia eu não durmo, vou beber, e Gasson trazer a cachaça que o meu povo quer beber. Então, lá gravei essa música, que ele foi intérprete, e a segunda música, eu falei assim mesmo, nada melhor do que fazer meu irmão, que é compositor, um dos melhores compositores que eu conheço, entrando no canto, músico, compositor, de uma música que foi sucesso no Brasil, infelizmente, ele acabou perdendo, não sei nem se eu posso falar aqui, mas se eu falar ele não gostar, eu vou preferir não falar, mas a música talvez, talvez não, tenho certeza que todos vocês conhecem. E aí, essa música ele mandou para um pessoal, o pessoal gravou, mas ele mandou como um fã, e na época não tinha aquela burocracia de quem gravou primeiro, quem fez primeiro, perdeu a música, já foi, o cara fez sucesso, e aí ele chegou, mandou esse presente para mim, eu falei para ele, mandei uma batida para ele, falei, meu irmão, eu confio em você, me dá uma música que vai ser minha cara. aí ele chegou, lançou essa música. Olha aí. Vou te dar carinho. Que é a segunda agora que você gravou. É a segunda que eu lancei, dia 28. Você agora, para o verão, você já tem duas músicas, já tuas aí no repertório, já duas, autoral, e já está solta aí na internet. Isso, tem Eliab no beat também, Eliab Beat, ele que é compositor daquela música, one, two, three, senta com força, mete a louca. Você conhece essa música? Eu já vi na internet, na internet a gente vê o pessoal sempre usando. Essa música é de Léo Santana, Amaral, e Eliab Beat, que é meu primo, estava conversando com ele, passei sete horas conversando com ele para falar sobre o podcast, sobre os projetos. Você chegou do trabalho ontem, ficou com ele a madrugada toda conversando com ele. Eu falei para você. Então, eu fiquei sete horas conversando com ele, falando sobre os projetos, tem músicas novas, que vai vir aí, entendendo? Ele, além de ser produtor, ele é um dos compositores top também que tem lá na Bahia, na nossa Bahia. O cara é inteligentíssimo, também tocou junto comigo com o Léo, também tocou com o Léo em outras bandas. E aí, eu com o Eliab, a gente elaborou esse negócio aí, tipo assim, duas músicas, né? Ué, a gente não pode... Estouro, velho, estouro. Naldinha, além da música, ele também tem uma grande paixão, né? O homem é torcedor do Esporte Clube Vitória. Alô, Leão, aquele abraço, eu sou o Leão até após a morte aqui, ó, Leão. Olha aí. É sim, sou torcedor do Vitória. Acho que desde quando eu nasci, né? Sério, velho? Eu não posso dizer... Olha, eu... Eu nasci na rosa. Você perguntou se você é Bahia ou Vitória, eu falo, eu sou Bavi, sou os dois. Ele é Bavi, ele é Bavi. Mas a história... Mas pra gente não existe Bahia, mas pra gente existe Bavi. A história é que o torcedor do Vitória é sofredor, mas eu não vejo diferença na Bahia. Mas a gente sofre até o final, mano, mas no final a gente sempre dá um jeito, tá entendendo? Mas ser torcedor do Vitória, gente, é diferente de ser torcedor pra qualquer outro time. Eu respeito qualquer torcedor, qualquer time, eu respeito. Eu nunca consegui torcer pra time nenhum, a não ser o meu Vitória. Admiro qualquer time. Eu sou torcedor do Vitória e quem joga contra o Jair. Então, mas só que respeito meu avô. Uma história linda do meu avô que eu posso contar pra vocês, gente. É o seguinte, minhas tias vão ver agora, minha mãe, tenho certeza que vocês vão ver que eu vou mandar pelo meu celularzinho. É o seguinte, minha família, o único músico que teve foi meu avô. Meu avô tocava samba de reis. Você conhece? Sim, sim. Lá na minha região, lá isso era muito forte. Eu tinha seis, sete anos e eu ia ver meu avô tocar. Olha. E ele tocava com instrumentos, ele tocava o... Porque samba de reis é pandeiro, o prato, o prato, o triângulo, o violãozinho. Não, o clica não é... Tinha cabacinha lá. Cuité, cabacinha, a cabaça de Cuitéia. O nome da minha cidade é Cuitéia por causa dessa cabaça. É, eu lembro disso, eu era criança aí. E aí eu via meu tio, meu tio Luiz e meu avô Coca e o nome dele era Coca. Eu tenho eles aqui, tatuado. Coquinha e Nair, meus dois avós. Que legal. E aí Coquinha chegava, por que o nome dele é Coquinha? Ele tocava o samba todinho quando acabava o samba, não tem aquelas Coca-Cola de garrafa? Sim, sim. Tinha mais de 20 no chão. Era só tomando um copo bebendo Coca. Coca com o Drea, né? Porque ele é viciado no Drea. Aí botaram o nome dele de Coquinha. Coquinha. Então, Coquinha foi minha maior inspiração, querendo? Ele não sei se ele tinha se ligado nisso, foi um negócio muito de evocar a nossa convivência, porque era o avô que eu tinha como pai, eu não tinha tanta aproximação com meu pai, porque teve uma separação entre minha mãe e meu pai. Mas eu tenho meu pai como tudo, eu via meu pai. Mas antes do seu pai falecer, você chegou a conhecer ele, ia ter uma relação com ele? Meu pai morreu dia 31 de dezembro de 2017, de 2017 para 2018. Então é recente, 4, 5 anos. Não, já 7 anos. 7, 8 anos. 7 anos, é 7 anos. É, 3, 4, 7 anos. 7 anos. Minha avó fez dia 28, 7 anos que faleceu também, que foi 6 meses depois que ele faleceu. Aí, minha avó paterna, no caso. Aí, Coquinha, eu via ele tocando, mano, eu falava, eu queria ser o meu avô, tá ligado? Meu avô que me levava para o samba para poder gozar, mesmo naquele jeito dele, ranzista, né? ficou registrado aí, então, na tua mente. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o pandeiro. Aí, depois do pandeiro, eu aprendi a tocar cavaquinho. Depois do cavaquinho, eu comecei a tocar percussão, aprendendo. Eu andava quilômetros e mais quilômetros de distância com a percussão na mão, meu irmão, e para poder aprender. Eu tinha que aprender, meu parceiro Largatixa, aí, que me ensinava. Caboré também, que tocava no Araqueto, mano. Esses caras que estão falando aí, são lá de Coité ou já de Salvador? Lá de Salvador. Você veio para Salvador, você tinha quantos anos? Na verdade, minha mãe já morava em Salvador. Já morava em Salvador. Então, você nasceu lá em Coité e ficava indo, voltando. Eu nasci no meio da roça, irmão. Eu nasci no meio do Cisal. Sério? Minha mãe estava indo para casa. Para a parteira? E a parteira foi minha avó paterna. Olha, cara. Que fez sete anos, dia 28, que faleceu. Minha avó nozinha. E aí foi ela que me deu, que ajudou a minha mãe a me dar a vida, né? Tipo assim, o hospital mais perto era quilômetro de distância, não tinha nem carro naquela época. É, e naquela época, eu também nasci no pateiro também. Naquela época só tinha jegue. Tinha lá, o pessoal chamava ela de mangenoura, mas ela não era macumbeira não, tá? A mangenoura, porque ela fazia o par de todo mundo. Então, todo mundo me chamava ela de mangenoura. Acho que top, né, mano? É. É uma... E eu nasci também lá no meio da roça. Aí, no caso, a gente já nasceu vencendo, né? Já vencendo. Já chega na dificuldade. É, na dificuldade. Mas na dificuldade é o que é mais gostoso, mano. É verdade. Eu aprendi isso na vida. Foram, como eu te falei, né? Foram 18 anos de música. 18 anos de música não foi 18 anos de glória, foi 18 anos de labuta, de experiência, aprendendo, muita facada nas costas, entendeu? Muita traição. Alô, alô empresários desse Brasil, vamos valorizar os percussionistas, vamos... Porque sem os percussionistas não existe a música, mano. Não tem o swing. Na verdade, os músicos em geral, quando você tá defendendo a tua classe aí, eu vou chegar nessa parte. Mas o músico em geral é meio que injusto. É porque eu costumo falar... Falei na banda, aí o nome, o cara que tá cantando lá, o cara estoura, às vezes até ele sai da banda e faz carreira só, ele tá de boa e contrata a música e paga ali, né? Um valorzinho. Aí os caras seguram o cara no salário. Vamos supor, o salário mínimo do Brasil hoje é R$ 1.300, aí o cara é músico, aí a banda tá fazendo sucesso, vendendo um show de R$ 50 mil, faz R$ 10 shows no mês, R$ 500 mil. Mas é que ele segura o cara ali dando um saláriozinho de R$ 3 mil, um exemplo. O dobro do salário mínimo ele vai querer continuar sendo músico. Infelizmente, é a questão dos artistas, dos grandes nomes aí da música e também, digamos assim, os empresários, né? Mas tem uma história que eu acho bem legal, não sei se você sabe disso, que é a Ivete Sangalo. Ela é uma das artistas que paga melhor, mais valoriza o músico. Eu tenho amigos que tocam com a Ivete. E eu não sei se ainda continua esse projeto, mas a Ivete, depois dela fazer a turnê do carnaval e tudo, ela faz um outro show que todo o cachê desse show é dos músicos. É isso. Você sabe disso? Sim, você conhece o show. Ela paga o salário muito bem dos músicos, o cachê dos músicos, e depois, todo ano, ela dá esse presente pra eles. Depois do carnaval, que ela faz todo o carnaval, ela faz um show específico e tudo que for levantado em valores ali é dos músicos da banda. Achei que interessante. E quando as câmeras estavam desligadas, eu tava falando a vocês a respeito sobre isso. Tipo assim, as pessoas valorizarem as outras, né? É tipo, valorizar é o essencial, é agradar é essencial, não fazer o bem é essencial. É a coisa mais linda que tem que se fazer, entendeu? Tipo, como eu tava falando, sem o percussionista não existe o swing, a gente não tem como dançar. Sem a bateria não tem a pulsação, o balanço, entendeu? E se a harmonia não tem a melodia, entendeu? Então a música, ela precisa de tudo pra poder chegar até esse negócio que faz a galera se divertir, a galera se alegrar. É o time, né? É o time. É o time. É o time. O cantor tá ali só sendo o capitão, entendeu? Dando as caras, entendeu? Mas vamos valorizar, isso aí é bem importante, valorizar os músicos. A gente tava falando do Vitória, acabei acho que eu, aqui, a gente começa a falar um assunto, a gente entra no meio e atropela tudo. Pronto, eu vou falar o seguinte, uma coincidência que tem entre eu e Vitória, eu nasci em 86, 86 foi quando o João Duval deu... João Duval era o governador. Isso, deu o barradão de presente pro Vitória. Infelizmente, vocês não têm casa, vocês fazem parte do grupo City, o City não quer te dar casa ainda. Tá falando do Bahia, ele, essa rivalidade aí. às vezes eu falo assim mesmo, eu tenho que falar que eu sou desse, da Jaia mesmo, eu tenho que falar que eu sou da Sardinha, entendeu? Mas, gratidão, voltando a falar do meu avô, que eu tava falando do time, falando do meu avô, meu avô, torcedor da Sardinha, e eu torcedor do Vitória, mas é, era o amor da minha vida. Ele conseguiu incentivar você pra música, mas não conseguiu incentivar pra o futebol. Nem pro lado político. Mas tudo bem. E meio lado, nem pro lado político. Mas é o amor da minha vida, é uma inspiração, é, independente de qualquer coisa, a gente tem que saber respeitar. Você pode torcer pro time que você for, você pode ser, não vou citar esse nome, de você, as pessoas podem ser homossexuais ou héteros, a gente tem que sempre respeitar as pessoas. Verdade. É escolha, né? É uma escolha sua, você tá escolhendo algo que não me agrada, mas eu tenho que respeitar, como você tem que respeitar o que eu faço. É a opção de quem, de quem escolheu lá, em vida que segue. Apoiar é uma coisa, entendeu? Apoiar é uma coisa totalmente diferente. Você pode discordar do que eu faço, mas você não precisa me sacrificar, tipo assim, não me... Perseguir, né? Não perseguir. Ninguém tem como impor algo pra alguém. Com certeza não. Cada um faz o seu, entendeu? E acho que o respeito é tudo. Então eu sempre respeitei meu avô, meu avô sempre me respeitou, eu era uma das poucas pessoas que meu avô conseguia abraçar, entendendo? Com aquela camisa linda. E eu, a única pessoa que eu conseguia abraçar de amor mesmo com aquela camisa. Eu tenho vídeos que falam sobre isso. É mesmo? É interessante, né? Só pra quem tem ideia, pessoal, os portugueses aqui, que tem muitos já portugueses inscritos aqui no nosso canal, é a rivalidade igual o esporte e Benfica. Bem daquele jeito mesmo. Bahia e Vitória é a rivalidade de esporte e Benfica. Eu já participei de torcida organizada, já fui dos Imbatíveis. Eu saí porque eu perdi um amigo, um amigão meu, e tipo assim, eu acho que a gente tem, a torcida organizada, ela tem que ir pro estádio pra poder fazer a festa. É. Fazer um negócio que é bonito e tal. Violência, não. Eu não posso bater num primo meu, num tio meu, num pai meu, num avô meu por ele ser do time rival. É, essa parte que é muito triste, né? Essa questão. Porque tem três vertentes que eu vejo que só vivem em guerra. Que é a religião, o futebol e a política. Isso tudo por falta de respeito. Isso a gente vê que as pessoas perdem a noção, perdem o respeito pela família mesmo, né? Pela opção da pessoa ter uma escolha diferente. Acho isso muito triste. Acho isso muito triste. Então, essas três situações no Brasil, o povo é meio que fervoroso mesmo. É complicado. Mas é só a gente tentar preservar mais a paz, o respeito, ter carinho mais pelo um, pelos outros. Tratar as pessoas como a gente deve se tratar, que quer ser tratada, entendeu? Independente, antes de eu atirar sobre o seu pecado, eu tenho que olhar pros meus, entendeu? Não existe pecadinho e pecadão. Verdade. Não existe o pecado. Deus nos ama do jeito que a gente é e eu tenho que olhar os meus defeitos. Então, pra eu poder julgar o seu, que eu não vou fazer nunca, eu tenho que olhar o meu. Então, se eu olho o meu, vejo que eu também tô errado, eu jamais vou julgar o seu. Isso é bíblico, né? Com certeza. Antes de você querer tirar o cisco lá do olho de alguém, tem que olhar o argueiro que tem dentro do seu. Com certeza. Verdade. Isso é complicado. É complicadíssimo. Mas é uma realidade, cara. Infelizmente... E às vezes eu fico assim, você perguntou pra mim se você é Bahia ou Vitória. Cara, eu sou o Bavia, eu torço por dois porque eu sou baiano. Isso. Né? Então, eu não tenho essa questão de paixão por nenhum time, por nenhuma bandeira, né? E às vezes eu fico sem entender o porquê. Você aqui tava falando aqui, né? Me explicou a situação aqui que teve um jogo aqui e ele torceu pra um contra que ele devia estar torcendo por outro. Tudo bem, faz parte. E às vezes eu fico sem entender. O cara que é torcedor do Vitória, o Bahia tá jogando com outro estádio lá que não tem nada a ver e o cara é baiano mas tá torcendo contra o Bahia, né? Eu vou tentar te dar um exemplo como é torcedor do Bahia e do Vitória. O Vitória tá lutando pra ser campeão. O Bahia, se perder o jogo, ele vai ser rebaixado, mas só que se ele ganhar vai ajudar o Vitória a ser campeão. Ele vai ser rebaixado, cara. O cara não quer que ganhe. O torcedor do Vitória e do Bahia tem isso, essa rivalidade é tão grande. É impressionante. E tem muita gente que fala assim mesmo, vem cá, por que na Bahia existe muita macumba que não sei o que? A macumba não funciona pra esse time. Mas ele tem do dois lados. Ele tem do dois lados, né? Mas é isso mesmo, com o maior respeito, a gente resenha essa brinca. Vocês sabem que é brincadeira de baiano aqui. Se a gente conversar coisas aqui, tem gente que não vai entender e... Mas é uma coisa que a gente tem. Mas o pessoal faz até essa resenha na internet quando também joga com outro estado e tudo. Fala aí, então não funciona aqui, não deu, porque o Bahia e o Vitória... Não, vamos ser sinceros, velho. Como é o nome do meu time? Como é o nome do meu time? Visitória. Eles se negam a falar do meu time e se chamar Vitória. Quando ele ganha uma partida, ele quer falar que foi um triunfo. Meu amigo, então quer dizer que o famoso triunfo é algo que você não consegue contra nós? Você viu que ele desviou o olho de mim aqui, né? Fui chamar o time dele de visitória e isso aí é mesmo que matar um cara. E chamar o Bahia de Jaia. Então é dois nomes, né? Não, o Jaia, o Jaia eu ainda sei, sabe o que é quando chama de sardinha. Sardinha? Eu achava que era o Jaia, que era pior. Um dia desse eu fiz um ao vivo aqui e a galera quase me mata. Eu tava comendo sardinha, que aqui a galera de Portugal gosta muito de comer sardinha, né? E aí eu lá comendo sardinha. Nossa, que tradição massa. Quando eu vi a sardinha, eu falei, eu tenho que gravar um vídeo e eu comendo sardinha. Você comeu a sardinha. Mas aqueles assadinhos inteiros, né? Com tudo dentro. Sardinha assada, meu irmão. Eu tive que comer. Mas aquele abraço pra todos os torcedores do... Eu não posso falar. Eu ia falar. Todos os torcedores do Jaia aí, meus primos, meus tios, todos vocês aí, meus amigos de infância, o Léo Santana é torcedor do Vitória. É, o Léo é Vitória. Mas tem Bel Marcos que é torcedor do Jaia. É. E tem, acho que a Claudinha Leite é Bahia e a Ivete é Vitória. É. Mas as duas já fizeram um grande evento, um show na abertura do campeonato uma vez aí. Não, eu tava lá. 5x1 Vitória. Foi? Foi. Que uma tava vestida de um, outra de outro. Isso, mas foi que naquele dia ali, aquele dia ali foi muito gratificante. É, Garlene Brau inventou um instrumento chamado Cachirola. Eu tenho as cachirolas até hoje. É, o Cachirola foi da Copa, da Copa do Brasil. Isso, da Copa do Mundo. Mas deu errado aquilo ali. Deu errado porque era a Copa da Sardinha, tomou 5 e jogou a cachirola dentro do campo e a galera chegou e não gostou. Tava usando pra atirar nos jogadores. Mas os torcedores do Vitória, inclusive eu, eu tenho minha cachirola lá em casa. Então, minha mãe, guarde minha cachirola, pelo amor de Deus. Isso aí é uma recordação. 5 a 1 no dia da inauguração da Fonte Nova. A inauguração da Fonte Nova. Tava lá, vou guardar pelo resto da minha vida. Eu, velho, vou falar pra meus filhos. Eu falava pro meu avô, vem cá, o senhor tem cachirola? Não tem, por quê? Os seus torcedores jogaram no campo e a minha não, tá lá em casa. Eu dei 5 a 1. Jogaram todo o jogão, né? Eu lembro desse evento pela televisão. Como eu falei, eu nunca fui no Barradão, eu nunca fui na Fonte Nova, nunca fui naquele outro ali da Paralela, como é o nome? O Aptuacivis. Aptuacivis. Ele não vai me pegar, né? Baiano, Baiano é um caso sério, fala sério, viu? Mas pronto, vamos falar então um pouco aqui de MC Naldin. MC Naldin. MC Naldin. Pô, desculpa, eu não tô dando o que mais ele não, gente. Não, mas é, é claro. Ele me chamou de Naldin, ele me chamou de Ronaldo. É o mesmo cara, né? É o mesmo cara, mas MC Naldin é o nome registrado hoje. É, hoje é MC Naldin. É o cara hoje dos eventos aqui na Europa. É isso, é. Ele ensinou o dinheiro, ele foi, nasceu aí. Tá consagrado já. Amém, senhor. Receba. Receba. Abençoado. Falar um negócio desse, eu vou receber com todo carinho, todo amor. Mas quem tá te ajudando nessa questão de agenda agora? Que agora começou o verão, tá na hora de começar a vender, começar a fazer os eventos aí. isso, é, eu tô com algumas parcerias, né? O Vitor, que tem duas casas de show lá em Santarém, tem o Bronze, tem o Respública, alguns contatos, ele manda pras pessoas e tal, fazendo as pontes. Por enquanto, tem um artista independente, sabe? Ainda continua sendo Uber na cidade, na região, tá vendo? Tem que se virar, né, cara? Claro. Você que já vem de muito tempo de música, sabe que o músico, precisa pagar arrendamento, mas eu vou falar uma coisa pra você. Pra viver da música, tem que andar uma estrada aí. Vou falar uma coisa pra você, vou falar até olhando pra câmera aí, eu vou falar pra todos vocês, gente. MC Naldim, quando ele entra em algo, ele foca pra poder dar o melhor. Então, se vocês me ajudaram a entrar nisso, vocês vão ter que me aturar. Eu vou tentar melhorar ao máximo. Mas é o seguinte, veio, hoje eu vou fechar o bar, agora te dar carinho, se prepare que Menino de Coitê também vai vir na lista. Menino de Coitê? É, estamos elaborando a música aí, Menino de Coitê. Eu não posso usar agora que tipo assim, a música nem está registrada, está sendo elaborada ainda, mas só que olha o nome da música, Menino de Coitê. Mas está na hora de você fazer também uma homenagem agora a Santarém, alguma coisa aqui de Portugal. Porque o Estuga gosta do balanço aqui também, né? O Estuga é um... Velho. O Estuga é tão cansado de dançar fado aqui. Você pode reparar que Portugal, Portugal é um povo bem diversificado, tem indiano aqui, pra caramba, tem africano, tem muito Tuga, tem muito brasileiro. O mundo inteiro está aqui dentro, cara. Então é o seguinte, pelo calor que eu sinto lá na República, de todos eles me abraçando, mano, que eu sinto aquela energia dentro de mim, é o que mais me dá força, é o crâniano, é todo mundo, a galera toda me abraçando assim, eu digo uma coisa pra você, isso tudo adquiri em prol de um respeito, tu sabe? eu não tenho nesse negócio de discriminar, porque se a pessoa for qualquer tipo de raça, cor, entendendo? Eu acho que nós somos tudo. Sim. Acho que nós somos ser humano, filhos de Deus, e temos que abraçar todos. E ainda mais nós, brasileiros. E aí... A mixigenação do Brasil é uma mistura gigantesca. O baiano abraça isso, sabe? O baiano sabe acatar isso aí. Como eu te falei, eu morei em oito, você sabe, eu te falei, morei em oito estados do Brasil. Eu rodei 18 com a música. Olha aí. Mas eu morei em oito. Nesses oito que eu morei, eu morei em duas, três, até quatro cidades diferentes. Como a Bahia mesmo, eu morei em quatro cidades, na Bahia. Sergipe, eu morei em duas. Isso, fazendo música. Só música. Em São Paulo, eu morei em três cidades. No Rio de Janeiro, eu morei em três lugares também. E aí, tipo, só música, só sendo músico, eu toquei com banda de pagode, pagode baiano, axé, forró, forró, Bete Dias. Nossa, eu passei quase dez anos fazendo São João com o Bete Dias. Não sei se você já ouviu falar, lembra da Animal Faminto? Sim, sim. Animal Faminto, Bete Dias, eu toquei lá no Animal Faminto, toquei com o Bete Dias também. Várias pessoas, várias pessoas, vários músicos da Bete Dias são cantores hoje, eu fui o último. E agora você é um que também tá. Eu apareci, nunca, e eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha pensado em ser cantor na minha vida. Mas é interessante, você falar, tipo, você tá falando aí, Léo Santana, ele não era cantor, era músico. Aí você vai, Márcio Vitor, Márcio Vitor também era músico. Ele era músico, pô, Gloria Estefani é doido pelo cara, mas como percussionista. Márcio Vitor já foi... É um dos melhores percussionistas do mundo. Do mundo, do mundo, não é só do Brasil, não, do mundo. Eu sou... Eu consumi aquele cara de noite e dia. Os músicos dele hoje são meus amigos, Baby, Jorginho, Jadson, conversa com os caras. Eu lembro, porque como eu vim do rádio, eu trabalhei na Lida FM, o quê? Dez anos na Lida FM. Então esses caras já fiz várias entrevistas, já apresentavam eventos do Biriba Fest. Todos os eventos que tinha em Camaçari, eu que era apresentador lá, um abraço pro meu amigo Alain, sempre tô falando aqui. Então eu que apresentava os maiores eventos ali de Camaçari, da Orla, da Litoral Norte ali. Eu tenho certeza que alguns paianos vai ver esse podcast aqui e vai lembrar do Biriba Fest. Eu lembro dessa festa. Eu não tive o prazer de tocar, porque na época eu toco... É porque o Biriba Fest, além de ter o Biriba Fest, que era essa festa do Biriba Fest, o Biriba Fest era também uma agência de eventos. Então ele produzia outros eventos também. Ele tinha um balcão de ingressos também, que vendia os tickets de outros eventos. e tinha cada ano, tinha o Biriba Fest, que era a festa de camisa também. Eu lembro que o Rapazola, quando tava iniciando, que estourou, pronto, com tomate, foi... Eu acho que foi o último que teve, cara. Rapaz, é... Sucesso da Zorra. Então o Alan era o cara que produziu os maiores eventos lá. Essa música, você sabe que essa música conseguiu estourar vários artistas, né? Muitos artistas, inclusive até no meio da rocha aí também. Estourou... Ele estourou aviões só. Foi. Estourou... Cara Metade, como é o nome dele? Não lembro agora. Lembra que são dois irmãos gêmeos? Cara Metade. Vavá. Lembra de Vavá? É, Vavá era o que os caras tinham uma tatuagem grandona. Uma música só conseguiu estourar vários artistas, né? Eu lembro que eles estavam na TV o tempo todo cantando essa música. Eles estouraram mesmo. É tipo assim, não é dizer que um artista cantou uma música dos outros. Não, eles vinham com a música e estouravam. Fazia no estilo deles, né? No estilo dele, que foi em samba, foi no forró... Quer dizer que o primeiro a fazer sucesso foi... Foi Rapazola. Foi Rapazola e depois Aviões do Forró. Aviões do Forró. Aviões do Forró, então quando jogou no... É, quando jogou no estilo do forró. Que ficou legal em todos os estilos, ficou top. Porque a música, na verdade, quando ela vai pra Bahia, meu irmão, é o seguinte. Ela vai ser no estilo do cantor. Se botar em a rocha, vai sendo em a rocha. Inclusive, eu vou até aproveitar esse momento e vou falar de um projeto futuro. 2025 tá vindo aí. Eu acabei recebendo um convite que eu não vou poder segurar isso no meu coração. Porque eu tenho um problema na minha ansiedade, meu irmão. Se segurar, morre. Não sei se você já ouviu falar. Já viu aquele Afro Groove? Afro Beat e tal. A galera curte tanto. Ah! Então, eu conheci o DJ L Bruxo, ele me fez um convite muito especial. Você falou de ir no Brasil. Eu vou no Brasil, sim. Olha aí. Eu vou com o DJ L Bruxo. Vamos... Estamos elaborando eu com o Eliab Beat aí e outros compositores de uma letra bem legal pra poder colocar no Afro, tá vendo? Uma junção Bahia com o Afro, tá vendo? Ele é da França. Ele é francês e agolano. Tá sempre aqui. Vai estar aqui dia 3 de agosto. Eu vou estar lá prestigiando o show dele que é um show excelente. Curti um Afro. Eu não curti Afro no Brasil. E aqui já dá curtido. Aqui eu não consigo sair. Mano, que beat gostoso, cara. É uma parada muito massa que vai na mente. É aqui o que rola. E aí eu vi um negócio que depois que acabar aqui eu vou até te mostrar, entendeu? A galera vai acompanhar nas minhas redes sociais. É um negócio que eu não postei ainda. O convite que ele fez com as ideias que eu vi já na mente, já que eu já passei pros meus colegas. Vai vir um negócio muito... Show de bola. Que aí eu comecei a pensar em fazer sucesso, hein? Top. Olha lá, hein? Olha aí. Já tô falando no podcast. Isso, meu amigo, que eu fã desse programa. Eu fã desse programa desde quando eu cheguei aqui. Sério, você sempre acompanha os entrevistados lá? Porque a gente tá sempre entrevistando aqui angolanos, portugueses, brasileiros, então, né? Muitos brasileiros chegam... Você pode reparar que tem quase todas curtidas nas suas postagens. Se eu quiser alguma sem curtir, mas pode ter certeza que acho que com certeza eu... Sempre acompanhando aí. Eu vi, sim. Que legal. Obrigadão pelo carinho aí. Mas... E que continue dando certo. O pessoal... Ah, obrigado. Continue entrevistando várias pessoas, vários imigrantes, várias... É que a ideia é essa, né? O pessoal fala, ah, e qual é o tema? Eu falo, o tema é você. Senta na mesa lá e compartilha a tua experiência, a tua história. E foi assim, viu, gente? Eu queria saber o que é que eu tinha que falar aqui, mas, pô, você sabe? Você me deixou até mais à vontade. Quando a gente trabalha com pessoas maravilhosas, dá tudo certo, você se sente mais à vontade, né? Então, tipo assim... Mas é isso que eu digo aqui, é um bate-papo, apesar que a gente não nos conhecíamos ainda pessoalmente, né? Mas quando o cara entra em contato comigo, já essa conexão já é automática. Então, imagina daqui a uns dois meses, três meses, se a música bater certo e tal, aí eu tendo que vir aqui de novo. Olha o MC Naldinho de novo aqui. Com mais acesso. Já falando mais das agendas, já falando por onde passou, das experiências. É, é assim que tem que ser, cara. Já passou pessoas aqui, já passou pessoas por aqui que hoje está estourado lá no Brasil. Porque a gente começou, já tem o quê? Aqui a gente já tem quase 500 entrevistados. Então, muitos atletas, políticos, artistas, empreendedores, gente de todos os meios já passou por aqui. Até anônimos também que nunca falaram no microfone na vida. Já veio aqui, contou história e gostou da experiência. Porque todo mundo tem história interessante. Talvez a tua história não seja interessante para o João, mas para o Antônio é super interessante. Então, é assim. É vice-versa. Não dá para agradar todos, mas você também não é tão mal para não agradar todo mundo. Você falando isso aí, posso falar? Oxê, manda ver, cara. Sem regras. Vamos lá. É, porque é um assunto que puxa o outro. Como vocês estão vendo aí, você falou que a gente pode ficar à vontade e tal. Eu fiquei um pouco nervoso, você viu que eu entrei nervoso. Malmente eu falei contigo, eu queria, sei lá, assimilar as coisas, né? E tipo, você falou aí de tipo assim, você pode não agradar João, mas você pode agradar Antônio. E a vida é assim, cara. A vida é assim. Você pode reparar que antigamente para você fazer sucesso você tinha que chegar primeiramente em uma rádio, passar uns anos tocando em uma rádio, depois você ser chamado para uma televisão local, depois para ir para uma televisão e você passava um tempo para poder fazer um sucesso. Hoje, a diferença entre você, o seu conteúdo e o sucesso só está só em um clique. Porque se você postar uma coisa aqui e agora e todo mundo repostar do mundo todo, você é famoso em menos de 24 horas. Já foi. É da noite para o dia. Então, em relação a essa parte do agradar João, mas não agradar Antônio, às vezes agradar a Francisca e não agradar a Maria, é o seguinte, eu fui 18 anos músico. Você falou, pô, já pensou você vir para a coitada, sou do coité, você fazer um show lá e me ensinar o Dinho. Amém. Que seja sempre da vontade de Deus. É uma coisa que eu quero, sempre foi meu sonho. Algumas pessoas tentaram quando eu tocava com o Léo Santana, quando eu tocava com o Bete Dias, quando eu tocava com várias bandas, Xexé, o Patrícia, várias outras bandas, a Pancada, que foi banda minha com o meu amigo Beraldo, o Prá com o DUM, banda de lá de... Enfim, várias bandas aí que eu tinha passado e eu não conseguia tocar na minha cidade. Nunca conseguiu fazer um show lá. Nunca conseguia fazer um show lá. E você que tem uma família grande lá, claro que quem comanda a cidade são os políticos. Com certeza tem gente da tua família dentro do processo político. A eleição passada eu tive nove parentes próximos, primos carnais, primos próximos, tia, irmã de parente. Estou desenvolvido no processo. Todos os candidatos até vereador. E próximos, amigos próximos, tipo assim, que eram casados com um parente nosso, dava mais cinco. Então, você vê o tanto de pessoas que é envolvida na política. Eu tive um primo que se ele tivesse com 300 votos, ele estava lá dentro. Um outro primo que foi o segundo mais votado, teve 290 votos. Olha aí. Então, colocaríamos um lá. Então, a briga política. A gente não consegue colocar uma pessoa da nossa família na política porque existe uma guerra política. É, a divisão. A divisão. O sistema. O sistema é bruxo. Uma vez, uma certa vez, por eu ter um pouquinho de popularidade na família e tal, algumas pessoas falam por que você não veio com candidato a vereador? Você só não foi com candidato a vereador só por causa de um motivo. Porque meu avô, que é pai da minha mãe, que eu carrego ele no meu braço. Coquinha. Coquinha? Porque eu apoiava um lado que não era o dele. Ele falava assim mesmo, não, se o Ronaldo vier a candidata, eu não vou votar em Ronaldo, não. Tipo assim, meu avô, não vou votar em mim. Só por causa do partido. A paixão partidária. A paixão partidária. Então, eu cheguei e falei, então não dá, tem como eu entrar nisso aí, Drano. É, sem o apoio do seu avô. Os interesses são totalmente diferentes do que eu penso. Eu penso sempre em dar o melhor para as pessoas se darem de bem, as pessoas estarem sempre bem. Agora, sempre onde eu puder alcançar, entendeu? onde eu puder colocar a mão. Você nunca vai me ver fazendo nada errado, porque graças a Deus, minha mãe me deu uma boa criação de olhar, de eu fazer alguma coisa errada. Só no olhar, mudou tudo. Manela de pressão já bateu nessa cabeça. Cabo de vassoura já foi quebrado. Então, meu irmão, eu sei que eu tive uma boa criação. Foi uma boa criação mesmo, entendeu? Foi daquele jeito, de tipo assim, eu ter marca no braço de queimadura. É interessante você falar isso, porque hoje, os filhos de hoje... Não pode triscar, não pode nem fazer nada. Não pode nem gritar com o filho, né? O filho liga para a polícia e você vai preso. Pois é. Você não tem mais o direito mais de educar teu filho. É por isso que hoje... Então, meu filho é 19 anos ali, um dia eu dei umas sintadas nele ali, ele ficou uns dias sem falar comigo. Pode não. Aliás, eu pensei com um que não lembra não, mas eu lembro. Você sabe quantas vezes eu fiquei sem falar com minha mãe? Por causa de uma tapa que ela me deu, por causa de um... até do cabo de vassoura que eu te falei aqui agora? Nunca. Eu sempre agradeci pela tapa que ela me deu. Hoje, cara, hoje, infelizmente, a gente não pode nem estar falando muito disso na internet, senão a gente pode até ser processado, falar hoje é cancelado, não sei o quê, é complicado. A galera não vai cancelar. Mas é uma realidade, da educação de antigamente era totalmente diferente. O podcast está ajudando muitas pessoas. Sim, porque aqui a gente é livre. Aqui a gente não tem lado político, a gente não tem... Não, não pode nem. O time, eu falei. Não, o time é... Cada um tosse para o seu. A parcialidade total. Entre o Vitória e existe a Sardinha, como existe o Benfica, existe o Sport, existe o Porto, existe o time do Braga, entendeu? Verdade. Existe o Cristiano Ronaldo que está aí para poder alegrar os portugueses, mas a gente tem Neymar que infelizmente não está agrando, não pode não agradar, entendeu? Mas ele existe, entendeu? Está lá, eu torço muito por Neymar, entendeu? Não, e Neymar, querendo ou não, o cara, ele, para mim, eu tenho um respeito, porque as pessoas querem 100% da pessoa, né? E aí cobra muito, mas o Neymar, o cara tem uma jogada diferenciada, não adianta, o cara é perseguido para caramba, muito perseguido pela imprensa, mas o cara, vamos respeitar, o cara foi um destaque. Falando em futebol, Ronaldinho Gaúcho, uma das páginas de um Ronaldinho Gaúcho, postou minha música e tal, agradeceu, eu sou fã de Ronaldinho Gaúcho, minha mãe já era fã quando você colocou meu nome de Ronaldo, entendeu? O bruxo, eu sou fã do bruxo, eu sou fã do fenômeno. É outro cara diferenciado para caramba, entendeu? Sim, o cara focou para poder conquistar o que a gente conquistava, perguntaram a ele um dia desse aí, por que você parou? Não tinha mais nada do que ganhar. Chegado tudo. O cara ganhou tudo, mano. Então, graças a Deus, merece que o coração é excepcional, é humilde, sabe reconhecer o bom trabalho do próximo, era o melhor do mundo, vai ser o melhor do mundo para mim, durante uma eternidade quando eu tiver vida. E para fazer as jogadas que o bruxo fazia até hoje, você não vê outro. Você vê Neymar, ele tem uma jogada diferenciada também que você não vê outro nenhum jogador no mundo fazer. Mas se você juntar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé e jogam pra caralho, acho que não chega a fazer o que o bruxo fez. Você é louco, aquele cara é normal. E tem um cara sendo foda no que eles estão fazendo, tá vendo? Verdade. O que o bruxo fez foi, fora de... Ele conseguiu jogar no Barcelona, fazer a torcida do Real Madrid, aplaudir ele. Era a torcida rival, aplaudir o cara de pé. Isso aí, eu sou o bruxo que conseguiu. É sensacional. Gente, olha, então, como a gente falou, vai ter um outro bate-papo com o MC Naldim em breve, né? Então, ele tá aí nessa grande jornada, nesse investimento aí aqui em Portugal e com certeza você que é inscrito aqui no nosso canal, compartilha bastante aí, comenta também que ele vai lá no canal também depois pra estar respondendo vocês e segue também o MC Naldim. Qual é o Instagram? MC Naldim com dois N no final, número um. No TikTok, MC Naldim com dois N. O YouTube é MC Naldim Santos. No Instagram é MC Naldim, normal. MC Naldim, um. E no TikTok? MC Naldim com dois N no final só. Não tem um. Não tem um. Então, joga MC Naldim lá que você vai acompanhar então essa mistura. Vai achar lá. que você lá tem na tua mistura tem o que? Tem um rap, tem um axé, tem pagode, tem tudo. Mas o estilo da tua música que você gravou? Uma foi a Rochadeira que foi Hoje Eu Vou Fechar o Bar que é na pegada da Rochadeira mais um pouquinho brega que tem a ver com corno, com cachaça, sabe? Com uísque, cerveja, balada e tem Te Dar Carinho que é um negócio mais tipo um um funkzinho com uma pegada meio que romântico meio que um meio valneirão um negócio pra rebolar e tal um negócio bem detrissante ela é um é uma batida diferenciada, né? Top demais e além das redes sociais que já passou aqui qual o contato o pessoal quiser contratar é o MC Naldim? 913 619 390 falar com o Beraldo e aí tamo junto e liga repete, repete novamente aí que eu colocar na descrição embaixo pro pessoal poder pegar aí 913 619 390 Pronto esse é o contato Naldim aqui em Portugal, né? Então o pessoal que tá agora aí projetando aí os eventos de verão porque agora o verão aqui em Portugal é um negócio febre então é festa nas praias nos clubes em todo lugar vocês aí do Algarve do Porto de Lisboa liga achando MC Naldim você vai curtir um pouquinho de Axé vai curtir um pouquinho de Arrocha curtir um pouquinho de Funk vai curtir um pouquinho de tudo porque MC Naldim a gente chega até pula essa parte a gente vai se descobrir já tá finalizando mas é um cara bem eclético, né? É só pra levar a alegria da galera É, com certeza vamos pra cima Top demais E obrigado, meu irmão Obrigado pela oportunidade E obrigado por ser baiano também Baiana é boa Baiana não nasce Baiana estreia tamo junto, irmão Valeu, então tá aí torcedor do Vitória Naldim lá de Conceição do Coité estourado aí pela Bahia agora aqui em Portugal Um abraço aí pra galera do povoado de Patos minha família é o povoado todo não tem uma casa que não tem parente meu lá Olha aí São mais ou menos umas eu tenho que parar pra contar uns 200 casas 200 e poucas casas mais ou menos todo mundo é parente Olha aí quando uma pessoa não é parente pela parte de pai é a parte da mãe A gente falou que aqui é a região do Cisal você chegou a trabalhar no Cisal lá não, né? Trabalhei no Cisal Trabalhou também, cara? Graças a Deus Só pra você ter ideia pra quem não conhece a história de Coité mas tem muita gente lá que tem a mão aqui amputada que perdeu que perdeu no trabalho do Cisal Meu avô olha que história bacana meu avô ele é ele fazia aquele negócio como é? Zinho Aquele serval ali, né? Serval Meu avô era servador de Hamilton de Mitil, mano É sério? Já foi prefeito de Coité É que era o locutor da rádio que eu seguia ele lá Que é pai de Marcelo Pai de Marcelo e era pai de Tom também que já foi prefeito de consumo do Coité Olha aí Então você já sabe já qual era o lado do meu avô, né gente? Mas por incrível que pareça duas caras eu votei de Marcelo na última eleição talvez foi pro que eu fui rival a vida toda votei e infelizmente eu perdi meu avô depois que eu consegui dar o voto a Marcelo deu o voto a Marcelo Marcelo ganhou mas as outras duas eleições que eu não tinha dado voto ao grupo foi a CIS que ganhou Olha aí, tá vendo? A paixão pela política lá no Brasil também é o mesmo jeito é a mesma pegada vai ter eleição esse ano quem quiser me procura aí pra poder apoiar que eu tenho certeza que quem quer apoiar vai ganhar Sem paixão de partidária Agora faça um bom trabalho sem paixão de partidária porque faça um bom trabalho porque quando eu coloco eu tiro Olha aí Só faça pelo povo Fala o MC Naldin É isso aí É isso aí E talvez você deixa eu falar ali talvez você que vai ganhar aí com o apoio do MC Naldin vai levar o MC Naldin dentro desses quatro anos aí o Naldin de volta aí pra fazer um show aí em Conceição do Coitério Glória, meu pai meu povoado de patos vamos gravar esse clipe aí Valeu gente um beijo no coração tá aí Obrigado Quem não assistiu aí na íntegra do início volta lá do início e assiste por inteiro e comenta compartilha e também segue aí MC Naldin tá bom? Beijo no coração Tô esperando aqui já Valeu Naldin Grande abraço meu irmão Tudo de bom Foi top Valeu gente